Olá gente, vamos gravando logo em seguida o outro sabão em barra que me pediram, eles me pediram clareador, então eu vou tentar fazer com, não vou fazer com água sanitária, porque estão com medo de manchar a roupa, então eu vou fazer, vou tentar fazer com água oxigenada, eu vou colocar duas de 30 ou duas de 40 ou uma de 30, um litro d'água, vou colocar 640, 630 gramas de soda cáustica e devo colocar um pouquinho também de laurel, tá bom gente? Eu vou agora colocar a soda para dissolver, vou deixar ela paradinha aqui, enquanto ela dissolve, eu vou almoçar, já vai dar 4 horas da tarde, tá bom gente? Daqui a pouco a gente volta Gente, então, vamos dar continuidade, falei que ia deixar só daqui parada, para eu poder almoçar, só que olha o que aconteceu, ela ficou presa Então, quando a gente for deixar ela parar, antes de deixar ela evaporar, a gente tem que dar uma mexidinha, porque a minha ficou presa aqui no fundo da bacia Tá? Não colocar a água e só soltar lá não, tem que dar uma mexidinha para envolver, tá? Para não acontecer isso que aconteceu aqui com a minha Nós vamos colocar 5 litros de óleo, tá? Aqui tem 4 E eu vou buscar mais um, tá bom? Então gente, vou colocar mais um litro agora, tá? Vou mexer bem Ainda mais porque a soda ficou presa lá embaixo, né? Esses são Primeiro que eu fiz Foi com a essência, tá? Foi a pedido, a pessoa falou que estava Um cheiro muito forte de óleo Tem pessoas que elas falam E falam de maneira Que a gente compreende Que a gente A pessoa não gosta, não tem condições Mas tem uns que Xingam a gente, entendeu? Não vejo necessidade para isso não Porém, o que eu faço por essas pessoas que xingam a gente? Eu oro por elas Para que Deus possa dar Sabedoria, educação Né? Porque Não tem necessidade de xingar Não tem Então aqui, gente Se eu for bater comigo Se vocês viram no outro sabão Ele vai bem rápido Então agora vai ser a hora De a gente colocar A nossa água oxigenada Vou colocar Uma de 40 Duas de 30 Tá? Para poder estar Clareando Para poder Ser um sabão branqueador Em barra Porque a gente faz muito líquido Né? A gente coloca 3 4 Água oxigenada E faz branqueador Então agora a gente vai fazer um branqueador Em barra A gente até faz um branqueador Em barra Mas com base Em sabão De mercado Vamos agora ver como é que vai ficar Se a gente não vai perder material Espero que não, né? Porque é um teste Também para mim Eu nunca fiz Estou atendendo pedidos E agora eu vou começar A anotar o nome Porque as vezes Entra no meu whatsapp E não deixa O nome Só deixa o pedido Será que você pode fazer Para mim Amaciante? Quando entra Lá no youtube Tudo bem Mas quando entra no meu whatsapp Se não deixar o nome Eu fico assim As pessoas Entendeu? Podem não dar crédito Então eu vou começar Eu vou colocar a receita agora Quando deixar o nomezinho Para virar um branqueador O barulhinho que vocês estão escutando, gente É a sola Que virou um pouquinho Então nós colocamos Duas de 30 E uma de 40 Não quis colocar As 3 de 40 Nem as 3 de 30 Não Eu até pensei Em colocar uma amônia Mas eu fiz um teste Pequeno E a amônia Faz desandar Então quem em casa Estiver pensando Em fazer Com amônia Eu já vou te dizer Que em Itália Tá? Porque eu fiz um teste Pequeno teste E talhou Tá certo? Eu vou aqui agora Com o mixer Quando a gente dá o ponto E colocar nas vasilhas Já vai Vamos saponificando Super fácil Ver esse sabão Sabão Tá iniciante mesmo Fica achando que Ah, mas eu não sei O que acrescentar Eu quero fazer Sabão Mas o sabão Não durece O sabão Gente, pra fazer o sabão É só juntar Soda Um pouco de água Ao dobro Né? A quantidade de soda Por exemplo 500 gramas De soda Coloca um litro de água Pra poder dissolver Tá? E o óleo Não precisa nem esquentar o óleo Não precisa nem esquentar Ó, o outro que eu botei só a essência Ele ficou no ponto mais rápido Esse aqui já tá demorando um pouquinho mais Não precisa nem esquentar Vou continuar batendo aqui Mais uns 5 minutos Já volto Gente, não vou deixar ficar tão grosso Quanto o outro, tá? A gente já vai formar já A gente pode deixar engrossar um pouquinho mais Mas eu quero que ele fique bem bonitinho Tá? Colocar Colocar o mixer aqui Vou puxar as formas que já estão aqui E quanto mais durinha a gente deixar ficar É mais difícil É melhor deixar ele endurecer na forma Ó, ficou lindo Tá? E a gente não precisa estar arrumando ele Então, o outro É por favor, tá? Vamos lá. Vamos lá. Se quiser, pode pegar assim, gente, para fazer, tá? É melhor que seja uma espatulazinha, eu tenho espatula ali, para não deixar ficar... Principalmente se você tem a intenção de vender. Agora vamos esperar. Tá no ponto de corte, tá? E eu mostro para vocês. Então esse aqui é um sabão em barra branqueador. E o outro é um sabão em barra, o anterior que eu fiz, com essência, tá? Para aquelas pessoas que não gostam. Eu preferi não colocar água sanitária, porque eu já fiz um com água sanitária. Mas a pessoa que pediu, ela entrou no canal agora. Então pelo jeito que ela não deve ter muita experiência. Então ao invés de eu repetir a receita, eu fiz outro. Tá bom, gente? Então vamos aguardar o resultado deste sabão. Certo? Tem esse. E esse aqui. Ficou lindo. Até lá. Olá, gente. Estamos aqui com mais um resultado de um sabão caseiro. Só que é aquele sabão que eu coloquei a água oxigenada. Então ele é tipo o sabão que a gente coloca a água sanitária. Ele vai endurecendo aos poucos. Leva pelo menos três dias para você cortá-los. Tem três dias. Eu já dei o corte aqui. E mesmo assim ele ainda fica não totalmente endurecido. Ele só endurece mesmo quando a gente tira ele da forma e abre. Deixa ali o oxigênio entrar. Tá? Para poder secar. Tá bom, gente? Eu vou desenformar. Vocês sabem que eu sou ansiosa. Mas hoje já tem três dias. Tá? Três. Dois dias, gente. Dois dias, tá? E eu vou desenformar. Tá? E a gente vai ver como é que ele ficou. E espero eu que tenha ficado bom. Tá? Tá branquinho, clarinho. Tá dando vontade de lamber. Eu vou desenformar agora aqui, tá? Vamos ver se eu consigo. Eu não sei se eu desenformo primeiro a pequena ou a grande. Porque a grande, ó. Eu enchi bastante, né? Então, vamos sentar nesse aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. É que no fundo ele ainda fica preso. Porque... Ele é bem difícil mesmo. Ó. Tá vendo? Cortei. E tem que ficar cortando. Deixa eu ver se consigo cortar mais ainda. Tem que ir lá no profundo. Só arrumar aqui. Aí, minha mão torta. Tem que ficar cortando aqui, né? Tem que ficar cortando aqui, né? Vamos ver se é aqui. Sabão de sal também tive que fazer assim. Foi um sacrifício para poder tirar. Cada dia pela manhã, tem que fazer a marca do corte. Se não, para depois deixar ele secar. Vamos ver agora se dá. Você ainda vai ficar grudando. Parece que não está no ponto, gente. Mas, meu Deus, você, meu filho, quer ficar grudado na forma? É. Ele quer ficar grudado na forma aqui, pelo jeito. Ah. Saiu um filho. Saiu um filho, gente. Olha como é que ele é difícil mesmo. Para ser tirado da forma. Mas, olha como é que ele fica lindo. Eu vou desenformar ele todo. Para vocês poderem ver. Mas, é muito difícil. Vocês têm que tomar cuidado. Para não machucar. Eu digo machucar. Quando eu falo machucar. É dar aquelas batidas. E essas pontas aqui, gente. É só a gente acertar depois. Para quem vende, tá? Só depois acertar. O meu já está todo plastificado. O de sal. O que eu fiz ontem. Já tudo no processo de cura. Já para poder ser vendido. Tá? Aqui, ó. Ele ficou lindo. Mas, eu vou continuar. Tá bom? É que está meio difícil. Não, eu vou ficar. Eu vou estragar. Mas, vocês estão vendo aqui. Que ele está ótimo. E depois, a gente vai fazer o testezinho dele. Tá? Da espuma. Gente. Consegui desenformar. Mas, eu aconselho vocês. Como vocês viram. Eu fiz duas formas. E eu vou marcando ela. Olha aqui, ó. Essa aqui é a maior. Eu estou marcando. Para não deixar secar. Esse sabão aqui, você tem que deixar bastante dias. Pelo menos uns 10 dias. Para que ele não venha grudar. E depois, ele vai ficar como um sabão de... Com água sanitária. Porque o sabão, quando a gente coloca água sanitária. Para não ficar com cheiro. Ele também fica dessa forma. Só que esse aqui ainda demora mais ainda. Tá? Isso aqui foi loucura da minha cabeça, gente. Eu que me deu a ideia. E eu achei de fazer. Porque todo mundo fica falando que fica cheirando mal. E que não branqueia. Então, eu fiz esse aqui. O outro eu fiz bem pouquinho. Então, por isso secou rápido. Tá? Mas, tá aqui. O nosso sabão em barra branqueador. Tá? Não é Venice, não, gente. É criação de Andréia. Tá bom? Então, que vocês possam aproveitar desse sabão. Que vocês deem opinião. Que vocês digam se ficou bom realmente. Se o seu secou, se não secou. Para a gente saber. Para a gente ver se dá continuidade. Até mesmo para eu saber se eu coloco para vender lá, né, gente. Porque eu sou suspeita de falar. E colocar para vender. Aí é fácil. A gente vende. Depois que a pessoa comprou. Não tem como devolver. Não, usado. Tá, gente? Eu não quero fazer isso, não. Eu preciso da opinião de vocês. Tá? Então, o sabão está aqui, ó. Bonitinho. Tem algumas partes que eu machuquei. Por quê? Para poder desenformar. Está aqui a forma, ó. Também. Com a faquinha que eu tirei. Mas esse aqui eu vou deixar descansar por mais uns 5 ou 6 dias. Aqui agora eu vou deixar ele arejado. Vou botar em uma outra bandeja maior. Para ver como é que vai ser o enrijecimento dele. Tá? Mas o nosso sabão está pronto. Agora nós vamos para a prova. Para ver se ele realmente faz a espuma. Para saber se realmente ele faz, né, o sapo. Pelo menos a espuma, né? Branquear, não sei. Posso até mostrar vocês em outro vídeo. Mas eu vou fazer aqui dentro dessa forma mesmo. Porque eu não quero estragar o meu sabão, não, gente. Tá? Deixa eu só preparar tudo aqui e eu vou mostrar pra vocês. E aí